Vamos lá reventar esta merda toda. Vamos embora. Vamos lá ver se não vai acontecer como costuma acontecer a todos os jogos. Esta merda me corta e fica-me tipo um quadradinho pequeno. Vamos lá ver se não me acontece a mim o que acontece sempre para pegar esta merda. Mas a gente pode ver as negras à vontade. Puta cara, tenho a cena de dividir o... Já estou. Ah é verdade. Esqueci de uma cena. E só parei agora quando tu estavas a ajudar. O outro, aquela merda para em vez de... Em vez de ter a faca equipada para matar por... O Pazer. O Pazer. Ora. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Puta. Onde é esta missão? Hum, já conheço. Aquele que tem a... A apanhar já pode ir baixo destas. Não te esqueças que se tiver mais duas já sou merdafai. O outro cheiro que apanhas já não te vai contar. Tem aqui câmaras. Tem aqui câmaras. Tem uma câmara já aqui. O que podemos fazer é aquela cena da Gemma. Espero cá tivermos problemas. Com esta câmara, colocamos a Gemma. Que já está ali, não é? Vou usar aqui uma Tripline. Não sei para me dar arma de forma. Não. Ou é para dar cicadas. Oh fuck. Não vou. Não tinha visto essa puta. Não tinha visto essa puta. Tenho aqui dois guardas cadenas. E um tio está para aqui. Aqui, para aqui. Um para aí, para aí. Já vem. Temos aqui a água já aqui ao lado. Se quisermos não andar a só uma vez. Para eles a verem outra vez. Um boco estúpido. Mas acho que esse contentor não está a abrir. Abriu. Final, abriu. Agora está no outro lado. E se dizem entrar. E se dizem entrar. O computador está aqui embaixo? Ei, há um guardo ali. Olhe esta de xero escadas. Guarda! Não, aqui em baixo não está... Eu posso ser visto aonde? É este cara. Aqui não tem nada. Não está aí o computador? Não, está na sala de cima se calhar. Viu? Não convém prendas aí? Aqueles guardas em que andam na sala. Lá! Bom pensamento. Apenas a minha. Apenas a minha. Vamos abrir aqui para o cartão. Apenas a minha. Vem comigo. Vem comigo. Espera ai. O computador não estava nem em baixo nem em cima? Deve estar no outro lado. Têm que levar este gajo daqui. Mas está a ser foda por cá. Estás a ver o guarda-viva aqui? Vem em baixo. Há um guarda-viva. Cuidado. Foda-se. Estás a ver. Guarda agora. Vai falar para fora e civil por baixo. Ele está a olhar para ai. Eu tenho um civil aqui de baixo. Tem alguém aqui em baixo. Tens um guarda-viva. Cuidado guarda. Se não me diga que queres que vão vir os dois para aqui. Não. Já sabes que a gente vai acabar por ela. Fazemos um barulho dentro. Que esta ainda está a fazer para dentro. Até foda. Vamos tentar devagar. E aí o gajo vai subir por aqui. Não me digas. Não. Ufff. Ufff. Estás a tentar fazer uma cena. Está-te a ver. Já sei. Está bem. Caralho. Estás a ver ainda não. Eu sei. É. Boa. Estás tripando. Já começam a andar. Não sabes porquê. Mas eu tenho o coração a saltos. Novidade. É um gajo de veículo. Ufff. É. Ufff. Estás a ver. 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 Deixei o Kikar. Estás a ver. Não tinha Kikar. Acho que não. Já vou ver. Tinha aquele guardo a sair dali. Não. Não tinha Kikar. E não consigo ver a risa. É muito caralho. Se não fazia um jump-tru. Ou pelas câmeras. Acho que é o que vou fazer. Um jump-tru. Pelas câmeras. Não acordas? Um a vir. Um a vir. Um a vir. A guarda é que vai me lixar. Ui. Deixa eu ver. Vai para ali. Vai vai vai. Vem e aí. Estás pronto para fazer Jerónimo? Claro. Jerónimo! 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 Encontrei o contrato. Continua a ver. Pode ajudar a pinpointar o nosso truque. Se os leitores não tivessem todas as escadas. Não. Não gajo a ponta. Qual é o destino? Homens que estão lado, acho que é isso. Que todo mundo continua a encontrar a ponta. Não. Emvitado na doença. Sim. É uma raiva você iria. Tchau... Melhoro. O que Ou um garland Lembra-te o que é que ele disse ao inicio? Ih puta ideia Vamos ver se tem aqui alguma coisa Locate the voting machine, act the machine to swing the vote, make sure the supplies falls the elephant Estou a ser disto Caralho Estou preciso de algum que eu mate disso, eu dou-lhe Afirmar Look for clubs and take the correct brook Estás a ver que está no quadro em cima? Caralho, vou fechar de cima Coralho Estás a ver que está no quadro em cima Estás a ver que está no quadro em cima Estás a ver que está no quadro em cima Agora temos uns 402 não é? Eras com um dos? Eram os caminhos aí? Temos que descobrir qual era o certo para pegar os caminhos Seguimos agora Seguimos agora Temos saber qual é o caminhão agora Não há tanto para pegar as caminhos A pra ver que está no quadro em cima Não há tanto para pegar os caminhos Aachitamos no quadro em cima Não há tanto para pegar os caminhos Não há tanto para pegar os caminhos FD, FD, Omni, e este último é Crash. Estou falando logísticos, estou falando logísticos. Um civil para matar o que que hino. Que piñera foi. Estiremos o civil da presidência, guarda dentro e dentro. Dois guardas dentro. Estiremos a escadas. O que foi que temos? Másculpa, onde vai? Eu não sei que o rega do baguidor. Quanto salvamos daí? Dois. O verde e uma azul. Pode marcar uma conta para certo. Mas o do café de parque. Eu não vou matar a sua filha aqui, tem algum problema. Tem que estar com a gente fazendo a ronda para os campionistas. Fala. 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 Putainy. Fala. Putainy. Olha, que eu tôindo perto de onde eu tenho. É onde eu estou? Fala. Mas aqui não dá pra uphold. Não diz nada pra ladra. Fala. Pode ser pelo lado da mesma, mas não diz nada. Fala. 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 Tem a ele e um Contemporoverto. Fala. 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 Apenas aquele zero zero. Já, acho que é. Guarda, stay quiet. Seus a parque a zero coto dentro de um pickle. Prontos. Eu to arreviado de salsiches. Esquece. Acho que é muito gorda. Acho que é se faz isso. Vai ser foda fazer essa divisão de spells. Bah, vamos fazer. Eu quero bônus de testão. Guarda, guarda, stay quiet. Eu ainda por cima não tenho saídas. Onde eu estou? Cuidado por a câmera. Cámara. 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 Como é que eu me dava de cena que eu já me esqueci? Ou no X? Ou no X? Mais uma vez. Tem aqui uma sombrinha de um gajo. A gente já está com o chifão. O guarda, o que é isso? Não, eu estou a tirar do ladozinho. Entra o lado mesmo. Eles estão andando aqui no cantor verde. O cantor verde não está se botando um guarda. É isso aí. Eu vou até botar para mim. Eu não sei botar para mim. É isso aí. É isso aí. Eu estou a tentar passar lá naquele cantor verde. Eita. Mini caramba. É isso. Não dá. Não dá. Prontos. É isso que a gente tinha que fazer. Puta que pariu. Estes can'tores estão abertos. Temos de olhar um salento. É esse conteúdo que está aberto. Caralho. Era este conteúdo que estava aberto. Era isso que eu estava a dizer. Do reflário? Não, caga nisso. Agora bem assim. Mas nós tínhamos que buscar os contentos que estavam abertos. E o que é que nós tínhamos de encontrar? Máquinas do governo. Stay frosty Agora vejo mas onde é que são os contentores deles? Estão lá ao fundo, olha, anda cá ver, o verde está aqui O contentor verde está aqui onde tu te vieste e o contentor azul está aqui mesmo virado para as docas Ah sério? Estava mesmo aí? Ya, o azul estava mesmo ali Ah, não vou verificando para eles me terem na cu Na cu É lubrificante, cadê? Estou governada com lubrificante para meter na cu Já sei Está na hora de mudar isto para explosivos Começas a mudar as tripmines todas para explosivos Só tenho uma? Já está, mudei então, mude as minhas Ah, vamos ver É caralho, no coco mesmo Tens de fazer AK ao contador Já, já fiz Já A não ser que já tenham ido lá bloquear o AK Não, não E é, ainda está, estamos vitalizando Tá? Caralho, vamos ver com o shield Caralho Mas eu ia ter deixado ficar com a faquinha Agora que eu tens a cobrir Caralho Opa Hum, vocês têm brincado, não é? Já sabia Já sabia Ah, anda lá a cloaca Ou, quem toca nesta merda outra vez leva um tiro que o que for Tive uma ideia Por esta merda, aqui cheia tripmines Como é que está a merda dos contadores agora? Já vimos dois É, só tem dois Eu tenho visto que só tem dois Opa Tu aponta para um e matei o outro Não, aponta para um gato e acerta na moja Ah, sim Lembre que tens já aqui isto, a fazer Novidades Só que eu prefiro acertar na cabeça que não Oh, Cloaker! Vai, Tlof! Cloaker? Clover sou eu, caralho? Cloaker, Cloaker! Ah, o... Tenho! E que bastardo! Como diz o Sangre! Matei um Taser ao Taser! Bulldozer! O outro? Já matei um? Onde é que está o outro? Estou espalhado! Estou espalhado! Estou espalhado! Bulldozer! Kurt vai andar com essa merda! Estou espalhado! Estou espalhado! Estou espalhado! Estou espalhado! Acho que o Mojaki já fez, que ia morrer! Sim! Cloaker está morto! Ele está morto! Eu matei um Cloaker só com as chaminhas! Não, olha! Ele ainda está aqui! Cloaker está morto! Cloaker está morto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Rainbow Six que eu gosto! Ensinou-me a dar uma cacetada nos escudos para fogar os meus pés! Está morto! Não! Rebenta as câmeras que assim eles conseguem nos espalhar! É ou não? É Rainbow Six! Não, mas por acaso do Rainbow... Dá ajuda aqui em termos de... Dar a facada nos escudos para... ... para conseguir... ... disparar-lhes nas pernas ou assim, está a ver? Ajuda bastante! É que me diga, há jogos que eu dou uns para os outros! Basicamente, a primeira parte dos jogos são por causa da mecânica um dos outros! Faz isso! Não, 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 não! Ah, sério? Eu gosto de me achapar dentro de este lado! O que? Aqui um... ... e agora? Ah, com o Taser, por acaso com o Taser também estou a matá-lo... Ou... ... esta puta... No final eu já sei o que é aquilo, pá! Aquilo não é lubrificante, pá! Então... É o gel de cabelo do Donald Trump! E nós temos que lhe roubar o gel de cabelo! É o gel de cabelo... ... eu sou malzinho, professor! Devez vazar já, se quiserem! Olha eu liguei mais uma vez o computador só quer... Ah, não, não, não tá... É só para ouvir e não ficar muito longe! Isso dá-se meio ditada! E corta-se algumas partes! Corta-se daquelas partes que nunca tivestes. Ooooooh! Shotfire! Não, droga. Nem todos querem mudar de sexo como tu, meu. Opa, a gente não tá a falar do Triangle. Tá bem? Eia que chunga! Eia que chunga! Isso é muito chunga. O que é? Lucião aí! Ele pode não ver o teu, mas pelo menos... Eu vou ter que já censurar essa parte, pai. Opa, cada um tem as coisas, pá. Gosta de comer ou ser comido, é o problema deles. É, não? Já estamos numa época que... Gays e essas cenas transsexuais, isso já tá a ser... Muita água pra caminete do ano... do século XXI. Pô, não sei a séries de divisão, mano. É gays, porque os panaleiros e gays e paralestos, mano. Opa, não há que ter nada contra, querido. Pá, eu não tenho contra nada desses gays. Pelo contrário, que aí existam mais panaleiros para haver mais gays e salteiras. Aga, filho da puta, mano! É isso que às vezes não tem uma sala que não tem que entrar, mano. É... Ah, que salve isso. E eu corto essa parte do vídeo. Oh, 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 filha da puta. Olha, mas vais lá quantos pacotes de gel do Donald para-me para casa? É bom, mas tu vai-te foder que eu me passarei na vista. É, estou a fazer-me um penteado na vaga e tal. Oh, fãs, você dois um tirinho na perna, o gajo ficou aqui estendido no chão. Agora a membro. Caralho. Nós estamos a gravar, mano. Oh, 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 oh. Ah, que as três balas todas, filho da puta. Ah, já sei mandar as trancinhas. Já tinha-me esquecido de mandar as trancinhas. Nem eu me lembro. É no 3. Ah, é? 6-0! Liga-me o PC. Por quê? Desligaste-te por causa dos cheats? Não, estúpido! Não pensei que é piada. É, não sei porque sou banido do Rainbow Six. Ah, não sou banido, mas é por ser Fox. Por matá-los da própria equipe. Ah, mas és Pat. Já que não conseguiste matá-los da equipe adversária. Não, tipo, é mais que andar no gente no... Então começam a matar o pessoal que está a jogar comigo, que está no mobi comigo e matam-los também. Pô, né? Ficas com aquele triangulozito da... Ficas com aquele triangulozito que não podes matar mais ninguém. Lá está o triangulo outra vez a chatear a gente, pá. Ficas com aquele triangulozito que é... Não podes matar mais ninguém porque o fogo... É o fogo mesmo, praticamente. É, não é? É. Tens que começar a tomar e matar a gente. Fica com aquele triangulozito que é o fogo reverso. Fica com aquele triangulozito que é o fogo reverso. Fica com aquele triangulozito que é o fogo reverso. E como eu fiz 4, com o matei meia equipe e pronto. Fui, foi banidão... Abram, estou outra vez, já estou a ser o. WEEEEEE! Fui banido 2 horas, mas em 2x e pronto, tá feio. Já reparaste? O meu Januí que tem a arma dele. Eu já reparei. Pô, tinha um filho da puta. Morre cabrão. Peste na janelinha aí em cima eu dou-te tiro na mesma cabra. Quanto é que falta para acabar este? Para depois irmos. Já podemos sair. Ah, mas já vamos acabar este. Acaba-se este e vamos. Este também fiz assim, à bruta. A primeira vez fiz este da backhand break. Estou um pouco de mal. Foi nada a eles, não sei. Ketsons got here! Time to turn this around! Uff, fudeu! Tivemos um... É sério, Januí. Tivemos mais contentores abertos cá fora onde a gente começou. Tivemos? Olha o que está falando. Batatas fritas. Tivemos um contentor de batatas fritas. Um amarelo. Chips. Chips, ahoy! As bolachas são bem boas, vai-te fudendo. Para casa curto. As chips, ahoy! São bem boas. E as novas Aurels? Aquela vai... Ah, meu! Não como. Não como Aurel. Aurel faz mal. Droga. Dá uma Taser. Já acabou a missão. Vamos embora. Vamos fazer a próxima senão ficar grande igual a roste. Opa! É como é que estão as galas estão? Eu sei que ia dizer quem é que mata. Está aí o capitão. Estou a ver. Ihhh, que a puta! Isto é daquela família de Montenger. Que a puta! É o que eu estava a dizer. Estava ali o capitão. Estava a ser para nós. Se você tiver que ficar escuro, o melhor fazer isso em primeiro lugar. E isso foi uma acção extraordinária. Que a puta! Vamos embora! Não esquece que o que vai ligou! Mas agora já estou a nível 94. Calhão. Vem bom! Vem bom. Vem bom, já estou aqui. Obrigado.